Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Meu querido irmão, eu já gravei um primeiro vídeo explicando de modo geral o sentido da Páscoa. Agora eu gostaria de fixar-me na Páscoa de Jesus, a Páscoa de Jesus. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo, lembrem, fez-se homem, assumiu a condição de servo, sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, essa é a situação na qual Jesus se encontrava neste mundo, pobre. Pobre porque veio viver a nossa condição de servo. Pobre porque, sendo Deus pleno e infinito, se tornou finito, com corpo humano e alma humana. Pobre porque viveu no meio de um povo de coração duro, viveu com discípulos lentos, foi tentado, tentado em que sentido? O medo da morte, tentado a desanimar. Veja, Jesus foi, durante toda a sua vida, aquele que peregrinou buscando a vontade do Pai. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 5, está dito que ele, apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. Pobre porque foi crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pobre porque, tomando sobre si as nossas dores, ele experimentou as angústias humanas, as misérias humanas, apesar de ele, pessoalmente, não ter pecado, ser impecável na sua natureza humana santíssima. Então, é toda essa pobreza humana, Jesus, nosso Senhor, toma sobre si, até a morte e morte na cruz. Na Sexta-feira Santa, naquela cruz, Jesus sai desse mundo. Jesus é pregado na cruz, mas Jesus não desce da cruz. O que é tirado da cruz, não é mais Jesus, é o cadáver de Jesus. Uma coisa é uma pessoa, outra, o cadáver da pessoa. Naquele momento, às três horas da tarde, Jesus sai desse mundo e entra na morte. Vejam que coisa. E isso por fidelidade ao Pai. Isto por amor a mim, a você, por amor a nós. Fez-se obediente ao Pai até a morte e morte na cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Infinem de lexit, amou até o extremo. Então, Jesus, naquela Sexta-feira Santa, às três da tarde, sai deste mundo e entra na morte. Veja, seu corpo humano está nos braços de Maria e depois no túmulo. Sua alma humana, olha que mistério. Jesus tinha uma alma humana, está certo? Houve uma heresia que negou isso, o apolinarismo. Uma heresia ensinada por um bispo, o bispo apolinário de Laodiceia, na Ásia Menor. Pois bem, Jesus tem corpo humano e Jesus tem alma humana. O que é a morte? A separação de corpo e alma. O corpo de Jesus está no túmulo. Vai apodrecer se deixá-lo lá. A alma de Jesus se encontra naquele estado misterioso chamado Sheol, ou Mansão dos Mortos, que o Novo Testamento, tentando traduzir, chama de Hades, porque os gregos conheciam essa ideia de Hades. Ou seja, um estado de afastamento de Deus, um estado vegetativo, digamos assim, de uma dormência. Então, é assim que Jesus se encontra. Jesus desce até o mais baixo que o homem pode descer. Veja, para ir buscar a ovelha perdida. Jesus passa o sábado nessa situação. Que mistério tão grande. Mas na madrugada do terceiro dia, o pai derrama o Espírito sobre o seu filho, sobre a humanidade do seu filho, sobre o corpo humano do seu filho e sobre a alma humana do seu filho. E o espiritua. Deixa eu dizer assim. Tá certo? O enche de Espírito Santo. Dá uma vida divina à natureza humana de Jesus. Atenção. Veja, o pai derramando o Espírito em plenitude sobre o filho, sobre a humanidade do filho, corpo e alma humanos do filho, o espiritua, o diviniza, o glorifica, lhe injeta a vida divina. E assim o filho sai da morte e entra na plenitude do pai. Eis a Páscoa. Eis a Páscoa de Cristo. Ele passa deste mundo, desta vida, da condição de servo. Jesus teria de morrer de qualquer jeito, porque se fez mortal, assumiu uma condição mortal, estava envelhecendo. Se não morresse na cruz, morreria de doença, morreria de idade. Veja, pois bem, Jesus na cruz sai deste mundo, entra na morte. Veja, Jesus assume tudo o nosso, até a tragédia mais trágica, a morte. Com tudo que tem de dor, de ameaça, Jesus não morreu como um artista. Jesus morreu sofrendo. Jesus teve medo da morte, porque a morte machuca. Se você já experimentou a morte na sua família, se você já experimentou a morte de um amigo, se você já esteve em situação de perigo de morte, você sabe que a morte machuca. A morte dos outros nos machuca. A nossa morte nos amedronta. Jesus disse, Pai, se esse cálice puder passar, sem que eu beba. Veja, a carta aos hebreus diz que o filho pediu ao pai a vida toda, com grande clamor e lágrimas, que o salvasse da morte. Jesus assumiu a nossa morte. Jesus morreu como você, para que você não morra só. Na hora de morrer, você, eu, nós puderemos dizer, Senhor, tu sabes o que é isso. Eu entro na morte contigo, e contigo, Senhor, eu haveria a atravessar a morte. Ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não temerei. Tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me dão a segurança. Então, Jesus passa o sábado, nessa experiência tremenda de morte. Às vezes, quando a gente diz assim, Jesus morreu, a gente pensa só naquele momento. Aquela sexta-feira, sete de abril, em Jerusalém, no Monte Calvário, às três horas da tarde. Jesus morreu. Não! Dizer Jesus morreu, quer dizer, Jesus entrou na morte. Jesus foi engolido pelo nada da morte. Jesus foi ameaçado de se aniquilar totalmente. Jesus passa o sábado todo na morte. E na madrugada do terceiro dia, o Pai, no Espírito, arranca o Filho da morte. E o Filho entra na glória do Pai. Entra na plenitude do Pai. Vocês podem ver essa entrada no Apocalipse. Depois que João descreve, eu vi um trono, alguém sentado, eu vi os sete espíritos. Um ancião foi apresentado um livro, selado, lacrado por dentro e por fora. Quem é digno de ler esse livro? Ninguém. Eu chorava muito porque ninguém tinha sido digno. E eu vi, então, um cordeiro. Veja, é Cristo. De pé como quem é imolado. É Cristo imolado e ressuscitado. É Cristo chegando agora da morte, saindo agora da morte. Entrando na glória do Pai. E recebe o livro. O livro da história humana, da sua história, da vida do mundo. Veja, ele venceu. Mas não é só isso. Ele nos abriu um caminho. Esse mar da morte, Jesus é o primeiro a atravessar. Você pode dizer, e Lázaro? E a filha de Jairo? E o filho da viúva de Naim? E aquele lá que Elias ressuscitou? Esses estavam na morte e voltaram para esta vida. E depois morreram de outra coisa? Depois de algum tempo? Mas Jesus não volta a esta vida. Jesus atravessa para sempre o mar da morte e o abre. Veja, o abre. Jesus entra agora onde a morte foi vencida. A liturgia diz, imolado já não morre. Morto vive eternamente. Essa é a Páscoa de Cristo. Veja, e o cristão que crê em Jesus e que se une a ele entrando na água do batismo. O batismo simboliza a morte. A água simboliza a morte. O cristão vencerá a morte. Mas isso vamos ver em outro vídeo. Depois eu vou explicar para vocês como é que a igreja celebra isto no Tríduo Pascal. Como é que a igreja encaixa isso na celebração anual da Páscoa. Para que a Páscoa de Cristo se torne nossa Páscoa. Até lá, se Deus quiser, nesse novo vídeo que faremos. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Se você gostou. E aí Amém.